Eu passei, inclusive, em 69 eu passei na Escola Técnica Antártica na época, estudava-se o dia inteiro, teve um vestibular, dei muita sorte, passei porque era assim, tinha muita gente, tinha só cinco lá e eu passei. Mas por quê? Estudava muito e precisava, eu queria, cara, queria e consegui. Então eu tive esse passado, foi sensacional, por quê? Eu tenho a resposta, quando você vê o cara, ah, não sei o quê, que é vítima da sociedade, eu também não gosto desse negócio de bolsa, sabe? Assim, ah, tem porque é pobre, porque é vídeo, sabe? Você tem que passar no teste, você tem que estudar, você tem que estudar. Eu lembro quando eu estava tentando o ITA, me matei, cara, para conseguir, sabe? Eu não consegui, mas a AMAN... O ITA é muito difícil, né? Cara, eu acho que eu fiquei muito nervoso, porque na AMAN eu consegui. Você passou na AMAN? É, eu acho que eu fiquei muito, eu queria muito, eu queria muito e aí acabei... Não, mas na verdade, assim, foi bom, porque eu queria por causa da aviação. E eu consegui outro caminho que acabou me levando para a aviação melhor do que o... Do que o ITA? É. Como é que foi, como começou essa sua história aí da aviação? A aviação? Me conta. Eu já falo da vacinação, né, cara? Já tem vacinação na cabeça, né? A aviação é parecida. Não, então, eu já sonhava desde pequeno até hoje, eu sonho, Meus melhores sonhos é voando, voando. Sabe quando você nasce para isso? Pô, é um sonho muito bom esse, né? Nossa, meu Deus. É um sonho que você está voando muito bom, né? Isso é muito legal. Então, a aviação para mim já faz parte. Eu estou em casa no helicóptero. Eu já vi. Nossa, estou em casa, cara. Sabe quando você sente que está todos os meus sentidos? Parece que acende para isso. Eu... É engraçado. Você viu? Não sinto... Quando eu entro no helicóptero, eu não sinto mais frio. É, eu já percebi. Uma vez eu estava voando... Às vezes está um frio e ele está assim. Cara, meu anjo de guarda, acho que ele é alemão. Porque uma vez eu estava no Alabama, eu cheguei no helicóptero, estava assim, cristalizado. Estava tão frio. Eu, putz, cheguei lá, usava uma... Tem até meio pele de carneiro que tem assim, né? Mas frio. Entrei no helicóptero. Eu tive que jogar água quente para limpar. Depois fui lá, era uma base militar. Aí os caras me arrumaram. Jogamos também na linha, porque estava meio congelado. Eu consegui dar partida. Aí, nessa corrida, eu dei partida toda de blusa. Cara, quando eu fui para sair, sabe o que aconteceu que eu senti? Falei, meu... Putz, estou de blusa ainda. Ajeitei lá, tirei a blusa. Se eu tivesse decolado com a blusa, eu teria que voltar. E estava frio, sem ar-condicionado no helicóptero. Que loucura. E por quê? Eu não sei. Agora, quando eu termino o voo e saio do helicóptero, o frio volta. Então, não é nervoso, tá, gente? Não é medo. Medo é respeito também, né? Mas não é isso. Eu não sei o que acontece. O helicóptero já é parte de você. Eu, é. Quando você está lá dentro, cara, vocês são uma coisa só. É como se você estivesse com uma muleta para andar. O helicóptero é nosso artifício para poder voar, sabe? É assim que eu sinto, né? E aí, como foi? Como começou o teu envolvimento com a aviação? O que você fez primeiro? Você estava estudando. Você estava... Como começou? Me conta o começo disso. Ah, eu queria assim. Na minha opinião... Você queria voar? É, eu queria ser... Você queria ser piloto? Desde sempre você queria ser piloto? Desde sempre. Só que eu imaginei assim, eu vou ser um grande engenheiro, vou ganhar dinheiro, vou comprar um avião e vou voar pelo Brasil. Tá, na sua cabeça a aviação não ia ser um trabalho, ia ser só um prazer. Só um prazer. Já entendi. Aí, meu irmão, a engenharia começou a encher um monte de engenheiro, não sei o quê, estava ruim, aí eu já fui tentar a aviação. Você estava estudando engenharia já? É, engenharia. Aí, eu fui ver que a aviação, eu fui ver avião e fui fazer o primeiro voo de avião. Puta, que legal. Aí, me chamaram para fazer um voo. Eu estava lá no aeroporto, o cara pegou e precisava levar um Papai Noel e pediu se podia ajudar ele a desembarcar o Papai Noel. Aí, eu fui com ele no helicóptero. Ele falou, deixa você pegar um pouquinho aí. Quando eu entrei no helicóptero, você voou, vou aviar. Ah, deixa você dar uma pegadinha aí no comando. Falei, tá bom. É duplo comando, né? Aí, eu fui, levamos o Papai Noel na volta, ele deixou eu sentir. Fui, nossa, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Só que era muito caro, né? Aí, começou aquela luta. Ainda é, né? É muito caro. Ainda é, ainda é. Muito caro. É uma universidade. Não, é muito caro. É muito caro. Você junta horas. Aliás, vamos aproveitar, vamos falar só um pouquinho, porque muita gente deve estar... Tem esse sonho de voar, né? Porque é muito legal. Eu sei disso, porque você sabe que eu fui reportar aéreo há muitos anos. Sim, opa. Por que você acha que ele gosta da aviação? Me apaixonei por isso, né, cara? Então, eu amava fazer isso. Amava, amava, amava. Por isso que eu fico empolgado quando eu tô falando ao vivo com vocês, que eu me sinto lá em cima. Era muito bom, muito bom. E eu lembro que custava muito caro. Porque como eu voava muito, o pessoal falou assim, Zucá, a gente te dá o curso teórico porque as horas de voo você vai ter, porque você voa todo dia. É. Mano, só que eu não tinha grana, não tinha tempo, tinha três empregos, eu não conseguia. Então, eu sofro que eu ainda não realizei esse sonho, porque é um sonho meu, eu quero ter meu brevê, eu vou ter, cara. Opa, eu quero ter. Então, quanto custa, cara? Como é que funciona pra quem tá sonhando em ser piloto? Eu preciso atualizar em torno de mil reais a hora de voo, de instrução. Você precisa ter pelo menos umas 40 horas aí pra você ser um piloto privado. Sabe, assim, fazer todos os procedimentos, tá ok, tirar a habilitação. Porque depois você termina as horas, tem que fazer o voo de cheque, você vai gastar umas 40 horas aí. Aí, depois você, piloto privado. Se é um piloto profissional, são mais 100 horas. Tá fazendo conta aí, bro? São 100 horas, mais 60, você vai pra 100 horas. Aí, você tá ali, só que você precisa fazer horas pro seguro e experiência. Ninguém vai te dar um helicóptero que custa, vai, um Robson aí, uns 500 mil dólares. Estamos falando aí dos 2 milhões e meio de reais, na sua mão, né? De um Robson 44. Se for contra outras aeronaves, você tem aeronave que tá 10 milhões de dólares. Pronto. Ninguém, e outro cara sentar lá atrás, ele tem que ter certeza que você está ok. É. Né? Levar a família. Então, você tem que estar com treinamento. Você vai ter que se matar aí pra completar umas 500 horas, a mil horas, pra você realmente conseguir... Chegar nisso daí. Eu tomei bastante, porque a gente voa muito, né? Nossa. E como foi? Aí, você fez esse voo. Você já tava estudando pra ser piloto ou ainda não? Você tava sonhando com a ideia? Tava, não tava. Você tava? Mas aí, era... De avião? Avião. E aí, quando você deu esse rolê de helicóptero... Ah, mudei tudo. Mudei tudo. Sabe que eu digo isso pras pessoas, né? Eu falo pro pessoal, falo assim, não, porque eu queria muito, falei, é que você não se ligou ainda o que é helicóptero, porque eu gosto de helicóptero também, cara. Eu acho que eu gosto desse negócio. Não, você tem que mostrar... Esse cara que para sozinho lá em cima, mano, isso não existe, mano. Não existe, é uma benção de Deus. É incrível isso. E se você pensar como é que funciona, é simplesmente, gente, olha, é o ar que passa embaixo da pá, ele é mais rápido do que o que passa por cima. Só essa diferença... Cria uma sustentação. Que faz com que... É, não, é uma coisa de outro mundo. É genial. Não é uma coisa normal.